E depois do Mec, é Mec E depois do Mec, é Jete E depois do Jete, é Mec, 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 Mec E depois do Mec, é Mec E depois do Mec, é Jete E depois do Jete, é Mec, 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 Mec Desce e sobe, 밖에 do Mark É Mack, depois do Mark, é JET E depois do JET É Mack, 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 Mack É JET, depois do JET E depois do MEC Que a putaria começou, depois que o RF3 pagou o mcdonut pra ela, ta ligado? Aí ela se soltou, ficou toda uma safada, tá ligado? Foi tipo putaria explícita E depois do mac, é mac E depois do mac, é jet E depois do jet, é match, 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 match E depois do mac, é mac E depois do mac, é jet E depois do jet, é match, 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 match Desce e sobe, vagabaga, vagabaga, vagabunda Desce e sobe, vagabaga, vagabaga, vagabunda Desce e sobe, vagabaga, vagabaga, vagabunda E depois do mac, é mac E depois do mac, é jet E depois do jet, é match, 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 match E depois do mac, é mac Depois do MEC, é JET, depois do JET É MET, 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 MET...